Relatório do Tribunal de Contas revela que o Estado precisa abrir mais de 200 mil vagas no ensino infantil para cumprir plano nacional de educação. Vereadores da capital discutem criação do Parque do Gasômetro na Orla do Guaíba. Agentes penitenciários do Rio Grande do Sul paralisam atividades pedindo valorização profissional. E as novidades da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Caixa eletrônico lúdico e biblioteca para trocar livros. Estas são algumas novidades da Feira do Livro que estão fazendo sucesso na Praça da Alfândega. De longe parece um simples caixa eletrônico, mas chegando um pouco mais perto, o público percebe que esta máquina não serve para tirar ou fazer depósito de dinheiro. Aqui as pessoas sacam poemas ou histórias escritas por oito autores muito conhecidos como o patrono da Feira do Livro, Luiz Augusto Fischer. E quem quiser, também pode fazer um depósito contando sua própria história. Às vezes o que a gente está passando na vida no momento, outras pessoas também estão passando. E de repente é uma maneira de ajudar as pessoas. E assim como o caixa eletrônico que parece, mas não é, esta biblioteca também é um pouco diferente. Todos que entram para tirar uma obra devem deixar outra no lugar. É o troca-troca de livros. No final de semana a gente trocou em torno de 700 livros. E a gente quer até o final da feira alcançar uns 2, 3 mil livros. Se depender do seu Di e do Felipe, o projeto vai alcançar a meta. É uma inovação muito importante porque amplia as possibilidades de quem cultiva o livro, cultua a leitura. A gente traz um livro que para nós já estava ocupando espaço e acaba levando um novo conhecimento para casa. No final da feira, todas as obras que sobrarem na biblioteca vão ser doadas. Quem quiser conhecer o local ou ainda o caixa eletrônico que saca poemas, pode ir até o estande do Banrisul, que fica em frente à Praça de Autógrafos. E quem está lá na Praça da Alfândega agora é a repórter Josélia Bortoli, que tem as últimas informações da Feira do Livro. Boa noite, Josélia. Boa noite, Lívia. Boa noite a você que nos acompanha. Olha só, 100 mil pessoas já passaram aqui pela feira. E outra novidade que tem neste ano é a inclusão da linguagem cinema na programação. Neste momento, no Santander Cultural, acontece a exibição do filme Chinatown de Roman Polanski. E ao meu lado, o professor de Ciência Política da URGS, André Marenko, que lança um livro sobre o tema. Professor, o que faz com que as pessoas se interessem pela política hoje? Bem, essa justamente é a pergunta que um conjunto de pesquisadores que participam deste livro que estamos lançando, Os Eleitos, Representação e Carreiras em Democracias, se fizeram. São pesquisadores brasileiros, latino-americanos, franceses, etc., que reuniram um conjunto de pesquisas buscando justamente entender que elementos, que recursos, que condições permitem a entrada na política e permite uma carreira, uma mobilidade na carreira. A resposta, na verdade, é um pouco mais complexa. Ela nos mostrou, os resultados dessa pesquisa nos mostraram que é muito diferente uma carreira política, por exemplo, no Rio Grande do Sul e no Maranhão. Um dos trabalhos nessa coletânea do Igor Gril, da Helena Reis, pesquisadores lá no Maranhão, mostram, por exemplo, que naquele estado é fundamental o sujeito fazer parte de uma família tradicional. Já no Rio Grande do Sul é um pouco diferente. A entrada na política, a entrada numa carreira política como vereador ou como outro cargo qualquer está muito associado a uma militância em partidos, em sindicatos, em associações, a vinculação a uma causa política. Então, são padrões diferentes de ingresso na política, de êxito na política, ou seja, o sujeito e passagem de um posto para o outro, e que, de alguma forma, vão ter também repercussões no tipo, nas tradições de política em cada lugar, em cada estado, em cada país. Professor, e o que faz com que quem entra para a política se mantenha nela? Da mesma forma, a sua pergunta é muito pertinente, o que explica, por exemplo, a cada eleição, a cada dois anos, a gente vê centenas ou milhares de candidatos, um pequeno grupo é bem sucedido, da mesma forma, muita gente, muitos candidatos, ficam toda a sua vida apenas como vereadores, outros conseguem, né? Vereadores, deputados estadual, federal, senador, até mais longe. O que explica essas diferenças? Em alguns casos, partido é um elemento central, o sujeito dedicar a vida inteira a uma organização partidária, ao seu partido, a fidelidade ao partido. Em alguns lugares, no Rio Grande do Sul, por exemplo, isso é muito importante. Em geral, uma carreira não é bem sucedida quando o sujeito não está vinculado fortemente a uma organização partidária. Em outros lugares, renda, fortuna, família tradicional, alguns tipos de ocupação profissional são importantes para projetar uma carreira, para produzir condições de êxito numa carreira política. Professor, rapidinho, na sua opinião, quem tem força eleitoral? Basicamente, num estado como o Rio Grande do Sul, quem está vinculado a partidos. O voto está muito associado a estruturas partidárias e a partidos. Em alguns lugares, certas profissões, ou de comunicador, ou de médico, enfim, projetam o indivíduo, dão repercussão, dão reputação pessoal a ele. Em outros, renda, fortuna ou acesso a financiadores de campanha são elementos fundamentais para uma carreira política. Muito obrigada. E depois do intervalo, vamos mostrar que um relatório do Tribunal de Contas alerta para a necessidade de abertura de mais de 200 mil vagas no ensino infantil para que o Estado cumpra, o que determina o Plano Nacional de Educação. E veja também. Vereadores da capital discutem criação do Parque do Gasômetro na Orla do Guaíba.